Menos um dos roxo Menos um dos roxo? Ai bravo, isso ai galera Vou arrumar minha contagem Que profissionalismo Porra, rapaz Tem carro atrás da gente, viatura E ai Viru, cadê o boizão? Caralho velho Vamos quando? Vamos ter que marcar Já vamos marcar Nossa, o berkacar já tiltou Vamos, vamos, com que mano? Berkacar já tiltou, tá? Onde? Onde que é pra ir? O Todd Boizão, boizão, aquela churrascaria Menos três? Do nada Fica aí mesmo, amanhã vai Vamos, vamos, vamos Do nada, menos três Não vem não, não vem não Não, tá louco pô Acho que não é menos três não Fecha um pouco Vai pra cima ali O bagulho é o sexo né mano? Ainda? Meu Deus, olha aí Mano, aparentemente o cara falou que é Menos três roxos do nada Menos três roxos do nada? Do nada, o cara falou que no chat Frodou menos três Os cara mandou aqui, menos três roxos também Aparentemente até polícia envolvida Que o berkacar tá ligando pra mais de hora Pra alguém puxar a polícia ali ó Eu passei por lá e não vi nada Tem viatura atrás de alguém aí? É isso! Tem mais dois de Tronger falando Duas horas pra fazer isso Porra, dá tiro na cidade toda aí, caralho Porra Mano, no cu mano Porra Fica com a polícia toda hora na bota mano Mano, eu tô aqui ainda onde... Menos dois patrão Mais? Mais? Mas é mais ou? Faz umas fontes mano Que isso cara? Menos cinco, tá? Menos cinco, tá? Mano, eu acho que é carro fake Não é Não é, os cara não é MTC não É porque não é, porque o berkacar tá surtando O berkacar tá tiltando Que a polícia tá se envolvendo Ele instigou até o Yoro Ele instigou até o Yoro Ele tem delay né? É louco Bota esse raio mano Quem que é esse carro aí no sentido da prisão? Tchau